Seguinte, eu sou o Cristiano, estou começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Hoje estou indo na festa de confraternização do meu serviço, rapaziada. É isso aí mesmo, o tempo está meio chuvoso, mas não dá nada não. Beleza rapaziada, então acompanha o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e já deixa o like no começo do vídeo, é para não esquecer, tá ligado? É nóis! Tchau! 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 Bebe no gagal, vamos ver Espera que está escuro Está barro Espera que está barro Está barro Está barro E aí, ó, vai aberta, não é mesmo? Aperta um momentinho, hein? E vai lá que vai aberta. Você não vai amarrar? Começa a mão que eu amarrar. Vai ser o outro lado. Olá pessoal. Vou levantar e fazer o quê? Vai? Mas aqui não vai caber o tapão. Não cabe. É, ligou. Bora, bora. Vamos lá, bora. Se não quebrou a tamponha aqui, tá bom. Se não quebrou a tamponha aqui, tá bom. Se não quebrou a tamponha aí. Ó. Ó o tamanho da coisa, bicho. Deixa aqui, viu? Vai abrigar? Vê como que é? Vem lá no tanquinho, pai. Tanquinho. A mulher disse que vai lavar roupa. Você tá fazendo sério? Olha lá. A mulher falou que vai lavar roupa. Ó o tanquinho aí, ó. Pitbull. O que que tá aqui? Pitbull. Com o tamponha? Tem o tamponha? Tem o tamponha? Não fala, eu lembro. Vai abrir? Eu sei que vai abrir. Não sei que vai abrir. Você falou que ia ver? Você... Ah, eu não queria estragar a caixa. Eu vou fazer um... Fazer um esquema com essa caixa aqui ainda, hein. Fazer um esquema com ela aí. Nossa. Que... Que... Que legal. Segura aqui. Rapidinho. É que eu vou tirar aqui pra você. Não põe um jeito na frente. Parou? Não parou. Não parou. Ela só apagou. Não parou. Opa! Olha o tamanho do disco! Não realcatei. Aí. Ok. Vai dizer que usa... Falaram que era eu que ia lavar. Nossa, ela tá em químio. Não é pequenininho, né? Mas ela é bonitinha até, né? É verdade. Olha. Não é? Ele não é bonitinho? Achei bonito, viu? Esse negócio desse... Por que você fica guardando a neve aqui? É um... Ah, é paixão do coisa água. Eu tô leitador de ar, né? Você achou legal? Não, não bateu bem baixo ainda, cara. É daqueles top, top de linha. Não é, né? Fala que é só pôr. Batei. Aqui foi o tabó, ali, foi uma chance, o anil de ar. O que é isso aqui? Põe aqui pra naíba. Não é, não é legal. Não. Irmão. Ah, não tá me deixando esse negócio embaixo. Um barulho de ar, né? Não é? Não é, sim. É, sim. É, sim. Caramba, obrigado, hein. PVT. Você já tem mais? É, sim. É, sim. É, sim. Não, mas é... Não, mas eu não tenho a vista, assim, não. Não tem a vista, assim, não. É, sim. É, sim. Não tem a vista, assim, não. Você vai ter tudo? Tira o assunto. Levanta, não dá não? Será que dá pra fazer uma casa grande pra mora, aquele negócio ali? Mas tem mole. Mas reforça ela. Ó, depois cê não põe embora. A cesta aqui, cê viu o que tem na cesta aqui? Tem uma... Champanhe, né? Champanhe é isso. Tem mais 3 mil real aqui em dinheiro. Viu? 3 mil em dinheiro. Como é que tem aqui? Caneca da... Ô, vai xingar eu não rapaz. Ah, esse aqui agora não dá pra tirar, ele tá com o laço. Eu nunca vi desse tanquinho. Desse tanquinho eu não tô ali. Ah, bicho. Vai, bicho. Vai, bicho. Vai, bicho. Vai, bicho. Vai, bicho. Vai, bicho. Aqui, tibu. Bom dia, rapaziada. Já estamos no outro dia. Bom, não deu pra me terminar o vídeo ontem, rapaziada. E eu tô vindo terminar hoje, tá ligado? Foi muita correria e não deu tempo. Beleza? Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui.